RISARD RISARD Estou com a mão ali com o Dr. RISARD Será que vamos entrar nessa aí, hein? O que vocês gostam da liga... Vamos lá no canal e com o Dr. RISARD Até logo, até logo, até logo! Acoma 1 minuto! Amém. 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 Ketuk, ketuk. Kuat, kuat lagi. Amém. 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 Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você não vai fazer isso? Obrigado a todos. Vocês estão ok? Vocês estão ok? Os indoneses estão aqui? O que você está falando de Os Malay? Os Malay! Obrigado! Se inscreva no canal Se inscreva no canal